Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E na noite desta quinta-feira foi divulgado em uma grande rede de TV nacional que na última terça-feira, durante a operação sangria feita pela Polícia Federal, foi encontrado no gabinete do governador Wilson Lima um manuscrito com o nome de oito deputados estaduais e do lado escrito 5%. Os deputados são Abdala Fraschi, Belarmino Lins, Roberto Cidade, Saulo Viana e também Carlinhos Bessa. E as mulheres, Maiara Pinheiro, Terezinha Ruiz e Joana Dark. E do lado dos nomes dos deputados está escrito 5%. Os deputados serão convocados pela Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre este caso, pois isso pode caracterizar a prática de um possível mensalinho, ou seja, um dinheiro pago todos os meses aos deputados para que eles possivelmente façam algum tipo de benefício na Assembleia Legislativa em detrimento do governador Wilson Lima. O governador se pronunciou por meio de nota dizendo que é um absurdo ligar os nomes dos deputados a qualquer tipo de situação ilícita. As anotações são desconexas, segundo o governador, e não há qualquer tipo de indicativo de crime. A gente fala sobre a passagem do ciclone bomba pela região sul do país que já deixou 152 municípios de Santa Catarina com algum tipo de destruição. O presidente Jair Bolsonaro deve sobrevoar a região neste sábado para ver os estragos. E a gente fala agora do concurso 2276 da Mega Sena, que deve pagar 27 milhões de reais neste sábado. Você aqui de Manaus e do todo o Amazonas pode fazer as apostas até às 6 horas da tarde, horário de Manaus, 7 horas, horário de Brasília. O sorteio acontece às 8 horas, horário de Brasília, em São Paulo. Aposta mínima custa R$ 4,50. Vale a pena arriscar. Eu sou o João Luiz Onete, do Portal Norte de Notícias. Música